Pessoal, agora a gente vai aprender a nossa coreografia O Mascote vai nos ensinar Para todo mundo fazer bem bonito Terça-feira nos palmas, tá? Ela está passando a visão, olha para o Mascote Começamos assim Balançando, lado e outro Se alguém Balançando A mão direita vai lá na cabeça E vai apontar o lado e o lado e o lado Vai estender a mão lá na frente E vai puxar na direção do peito Agora a mão direita vai bater lá no peito E vai pegar a flecha Puxar a flecha E solta E vai continuar balançando Que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei Nesse muro agilão Agora que chegou A gente vai apontar lá para o pé E a mão direita E a mão direita E desce entrelaçada Apontar lá no céu E a intenção E a intenção agora é Que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei Nesse muro agilão Mais uma vez o reprimão Apontar lá no céu Parceiro Apontar lá no céu E ouço mais uma vez E lembra da nossa intenção E entra bem com o medeio, que está aqui com a união. Mais uma vez, a palmação, os dois vestidos amam com o palmação. E a intenção é que a palmação, o medeio, que está aqui com a união. E a cabeça, a palmação, os dois vestidos amam com o palmação. E é sempre o primeiro, caso, o medeio, que está aqui com a união. E dentro da palmação. Agora, a gente vai fazer todo mundo junto. Baixa, baixa e baixa. Baixa, baixa e baixa. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar. Todos juntos. E a gente continua. Bate baixo. E agora a gente dá a mão. E termina todas as montadas. Muito obrigada. Isso aí, mascote. Todo mundo está aprendendo para fazer bem bonito.